Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui, tudo caminhando com a graça e a paz de Cristo Jesus. Espero em Deus que com vocês também esteja tudo bem, né? Para a glória do Senhor. Hoje eu quero mostrar para vocês essa menina aqui, vítima também do vendaval que teve por aqui. Essa aqui eu não perdi as flores dela, me presenteou com flores lindas. Eu vou estar replantando essa menina, passando ela para esse vasinho aqui, forrando com isopor, completando com pedra brita e assim vamos lá, ok? Como eu não sou importante, o importante é o que a gente vai fazer aqui, que é o que vai ajudar vocês, né? O cabelo aqui está bravo. Gente, dei um duro aqui hoje daqueles. Trabalhei muito aqui hoje nesse orquidário. Mas está tudo arrumadinho, depois eu faço aí um tour para vocês, ok? Gente, vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Como eu disse, né? Eu não sou importante, importante essa menina aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos trazer para cá o vasinho. Vamos estar aqui colocando aqui, ó, isopor. Bem pedaçudo, tá, gente? Esse isopor ajuda bastante a drenagem da água, então ele não vai ter problema de apodrecer as raízes. Essa é a nossa maior preocupação. Acho que fica bom, mesmo porque essa criança aqui, ela não é tão, esse vaso que ela está, não é tão mais alto que esse daqui, né, gente? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirá-la daqui. Gente, já está praticamente solta, porque o vaso já não existe mais, né? Olha, olha. Olha isso. Preso aqui só numa raizinha, nesse ganchinho aqui. E entrou aqui na raiz. Gente, é uma... Não é uma questão de frescura, como muita gente acha, que precisa ter frescura para cuidar de uma de uma orquídea. Nada disso. Só precisamos ter carinho e cuidado. Mas frescura, não. Frescura, elas não precisam disso, né, tá? Então a gente vai estar... Olha, para vocês verem, aqui embaixo, ó, isopor e pedra abrita. Aqui embaixo já está forrado com isopor. Então eu vou estar puxando aqui um pouquinho desse isopor que está no vaso para o lado. Vamos ver que, ó, aqui está a frente dela. Aqui, ó, está a geminha da frente. Então, consequentemente, aqui é o primeiro bubo dela, onde ela... quando ela nasceu e tudo mais. Essa parte aqui a gente vai deixar bem encostadinha no vaso. A gente não vai cortar não, tá, gente? Vai deixar ela bem encostadinha do lado do vaso, para que ela possa continuar crescendo. Então eu vou tirar um pouco do isopor para alinhar ela aqui, né, gente? Vamos arrumar ela aqui direitinho, sem machucar. Ela já floriu muito esse ano, deu uma florada linda, que eu acho... eu creio que eu mostrei para vocês. Então vamos tratá-la com muito carinho, né? Ela é uma boa menina. Então, embaixo dessa parte do vaso já está... Aqui, ó, esse vaso em que ela estava tem praticamente a mesma altura desse vaso aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou completar aqui com mais um pouco de isopor. Vamos trabalhar. Fouco, papo e mais trabalho, né, gente? Vamos colocar aqui esse isopor aqui. Mais um pouco para dar firmeza, sustentabilidade, como eu costumo dizer a vocês aqui. Gente, lembrando que o isopor, ele é bem frio, tá? Ele, quando tem umidade, não fica bem frio. Porém, ele não segura a água. Ele não segura a umidade. A umidade sim, a água não. A água passa e vai passar direto. Então, vai ficar uma menina bem plantada. Gente, olha, não precisa ter esse espaço todo, tá? Aqui, ó, praticamente quatro dedos aqui de vaso sobrando. Não precisa tudo isso. Ficando com dois, três dedos já está bom. Mas como o vaso que eu tinha era esse daqui, então vai esse mesmo, ok? Então, gente, pedra brita. Não precisa sufocar a planta. Digo sempre isso. Essa menina aqui nesse vasinho com isopor e pedra brita, como ela está, ela fica aqui, gente, até ela sair do vaso sem precisar replantar, a não ser que aconteça, né? Algum intempéries aí, como aconteceu com o vendaval que teve aqui. Quebrou o vaso. Eu sou obrigada, né? A transplantá-la, essa menina. Porém, não aconteceu nada disso, ela pode ficar aqui tranquila, porque esse substrato, ela brita de isopor, ele não apodrece, ele não estraga. Então, gente, vale muito a pena, muito a pena investir no seu plantio, cuidar, replantar, mudar o seu plantio. Está esse tipo aqui. A pedra brita sozinha, só ela, deixa o vaso muito pesado. Então, olha só, não tem peso nenhum aqui. Então, por isso, eu prefiro assim. Volto aqui no fundo do vaso, coloco um pouco de pedra brita. Se eu ver que vai ficar, vai subir muito a nossa temperatura aqui, né? O nosso lugar aqui, eu coloco aqui em cima um pouquinho de esfagno, como já tem aqui, ó. Aqui é um pouquinho de esfagno que tem aqui, está vendo? Só um pouquinho aqui, ó, para manter a umidade. Esse aqui, esse verdinho aqui, ó, é esfagno, tá? Então, gente, então é isso aí. Mais uma menina transplantada, né? Porque não é uma condição de mentir, porque não mexi nela em nada, nas rainhas, nada, 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 nada. Tirei ela com um torrãozinho e tudo e coloquei aqui. Só estou dando uma ajustada, uma apertuzinha a mais, para não ficar gangorrando, como eu costumo dizer. E a pedra brita é muito boa. Você não precisa ficar refletindo a sua plantinha. Corta, replanta, planta de novo, no ano seguinte ela não floresce. Eu gosto muito do carvão, gosto muito da pedra brita. O esfagno é só uso mesmo, esfagno, para refrescar a planta, para manter a umidade no vaso, ok? Espero em Deus que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se esse conteúdo aí foi bom para você, ó, joinha, 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 joinha. Deixe aí seu like, deixe um comentário legal, compartilhe com quem gosta de cuidar de orquídea. E quem não gosta, induz ele a cuidar de orquídea. Orquídea faz bem. É uma terapia ocupacional. Então, pessoal, é isso aí. É eu fazendo aqui propaganda, sem prestar atenção no que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Propaganda não, gente. Ganho nada para isso. Nunca me mandaram, assim, um recebido, como dizem as meninas aí. Mas tudo bem. Então é isso aí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.